Está começando agora o programa Encontro com Cristo, que é mantido por todos aqueles que são agradecidos pela sua mensagem. E você pode também nos ajudar. Use o QR Code que está aparecendo ou a chave Pix. Com a sua colaboração com o quanto você pode, você está dizendo obrigado ao programa Encontro com Cristo. Olá, quantas vezes talvez você tenha dito por que é que isto está acontecendo comigo? E isto vem muito em nossa mente, naquelas horas em que nós estamos atravessando momentos difíceis e não conseguimos entender. Hoje, Deus vai trazer para você um remédio para que você reaja diante desta situação. Se você quiser rever este programa e é bom rever, você pode entrar no nosso canal TV Encontro com Cristo no YouTube. Já visitou? Ótimo! Não visitou? Visite! E se não se inscreveu, clique no sininho e inscreva-se também. São João Paulo II afirmou. Não tenha medo de enfrentar o sofrimento, pois é através dele que Deus nos ensina a confiar mais profundamente em sua bondade e a descobrir o verdadeiro propósito de nossas vidas. Peçamos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O sofrimento e as provações acontecem na vida de todas as pessoas. A questão não é o sofrimento, a questão não são as dificuldades, mas a pergunta que muitas vezes é feita nesta hora, por que isso está acontecendo logo comigo? Isso aparece no coração quando enfrentamos dificuldades que parecem injustas ou incompreensíveis. O livro de Jó, no Antigo Testamento, é uma profunda meditação sobre estas questões e nos oferece uma visão poderosa de Deus. Em Jó, capítulo 1, versículo 21, está escrito O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó era um homem íntegro, temente a Deus, conhecido por sua riqueza, prosperidade e fé. No entanto, ele se viu de repente acometido por uma série de tragédias. Perde os bens, morte na família, doenças terríveis e diante da sua dor, Jó. Jó demonstra o seu sofrimento e também não entendendo o que estava acontecendo. Contudo, em meio à sua crise, ao invés de cobrar de Deus, reclamar ou abandonar tudo, ele faz uma confissão de fé que nós deveríamos permitir que o Espírito Santo grave também no nosso coração. O Senhor Deus deu. O Senhor Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Essa declaração revela a profundidade da fé de Jó. Mesmo em meio à perda e ao sofrimento, ele reconhecia a presença de Deus. Não estava questionando Deus pelas coisas boas ou pelas coisas negativas. Mas ele tinha certeza a vida dele estava nas mãos de Deus e era isso que importava. Jó entendia que tudo o que possuímos vem de Deus e, portanto, ele tem autoridade sobre nossas vidas e circunstâncias. Seu louvor a Deus, apesar das adversidades, é um exemplo de confiança radical na bondade e na presença de Deus. A história de Jó nos ensina que mesmo quando não compreendemos o motivo pelo qual enfrentamos desafios, podemos confiar que Deus está no controle. Sim, Ele é digno de louvor, não apenas nos momentos de alegria, porque isto seria fácil, mas Ele é digno de louvor também naqueles momentos de dor, nos momentos difíceis. Essa visão não elimina o sofrimento, mas nos oferece um ponto de vista que pode transformar a nossa resposta ao sofrimento. quando você se pergunta por que isto está acontecendo comigo, lembre-se da resposta de Jó e confie que o Deus Todo-Poderoso te renove e te dê a mesma confiança de Jó. Amém. Olá, olá, posso ter um instante da sua atenção? Muito obrigado. Eu quero continuar chegando até você com o programa Encontro com Cristo e também as minhas redes sociais. Você acha que vale a pena realmente? Então, eu preciso da sua ajuda com o quanto você puder. Cada pessoa que nos acompanha, ajude-nos a manter no ar o programa Encontro com Cristo. E é fácil. Use o QR Code que está aparecendo. Abra o aplicativo do seu banco, abra a câmera do seu celular e você estará fazendo a sua doação. Ou use a chave Pix. Use o QR Code ou a chave Pix ou faça um depósito. Banco Itaú Agência 0570 Conta Corrente 09484 dígito 7 Banco Itaú Agência 0570 Conta Corrente 09484 dígito 7 Deus abençoe a você. A bênção da água Compadre Alberto Gambarini Neste tempo de crise quantas pessoas atravessando por dificuldades financeiras. Eu quero que você meu querido e minha querida abra as suas mãos porque o Deus Todo-Poderoso te quer forte e vencendo estes problemas. Com esta confiança nós vamos entrar na capela de Nossa Senhora dos Prazeres para rezar as três Avemarias. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém com as mãos abertas junto ao copo com água que será agora abençoado eu quero rezar pelos seus problemas financeiros ó Deus tu conheces todas as dificuldades financeiras do teu povo dos teus filhos e eu peço agora a tua benção para que eles possam superar estes problemas e encontrar toda espécie de benefícios como prometes em 2 Coríntios capítulo 9 versículo 8 ó Deus abençoa esta água para que todos aqueles que dela beberem possam realmente ser curados dos seus problemas financeiros amém beba um pouco desta água que o Deus Todo-Poderoso com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres dê a você a benção para os problemas financeiros Pai Filho e Espírito Santo amém Deus te abençoe os anjos te protejam e salve Maria Livro Batalha Espiritual Nem todos acreditam que o mal existe as batalhas espirituais são uma realidade pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar mas contra os principados e potestades contra os príncipes deste mundo tenebroso contra as forças espirituais que habitam a região celeste você quer entender o que é batalha espiritual e o mais importante como vencê-la leia o livro Batalha Espiritual que há muitos anos tem ajudado as pessoas a vencerem as mentiras do demônio adquira o livro Batalha Espiritual do Padre Alberto Gambarini em nossa loja virtual lojaencontrocomcristo.com.br ou pelo telefone 0 operadora 11 4667 4353 e também nas melhores livrarias Obrigado a você que hoje fez a sua doação com quanto você pode para que o programa Encontro com Cristo continue no ar lembre-se é muito simples use o QR Coach ou a chave Pix e você estará realmente sendo amigo do Evangelho Deus abençoe